O livro de hoje se chama Meu Amigo Dinossauro Quem escreveu esse livro foi a Ruth Rocha As ilustrações do Alberto Linhares Da editora Melhoramentos Um pequeno dinossauro apareceu no jardim Educado, inteligente E seu nome era Joaquim Eu não consegui saber de onde foi que ele saiu Quando a gente perguntou, disfarçou e até sorriu Ficou muito nosso amigo, fez tudo que é brincadeira Levou o Miguel para a escola, levou a mamãe para a feira As pessoas espiavam, estranhavam um pouquinho Onde será que arranjaram esse dinossaurozinho? Mais de tarde o papai trouxe um amigo bem distinto Que se espantou e exclamou Mas esse bicho está extinto Há muitos milhões de anos ele virou um petróleo Ou já virou gasolina ou algum tipo de óleo Meu dinossauro sorriu Estou vivo Podes crer Eu não virei querosene, como o senhor pode ver Antigamente diziam que o petróleo era formado por montes de dinossauros Um sobre o outro empilhado Mas isso não é verdade Foram plantas e outros bichos que ficaram bem fechados entre buracos e nichos Sofreram muita pressão Por muitos milhões de anos Sofreram muito calor no fundo dos oceanos Saiba você que o petróleo até parece cigano Ora aparece na terra Ora embaixo do oceano É porque o planeta terra esteve sempre a mudar Depois de milhões de anos Tudo mudou de lugar Todos ficaram pasmados com tanta sabedoria E perguntavam O que mais sabe, vossa senhoria? Sei ainda muitas coisas Disse o amigo Joaquim Para que serve o petróleo e outras coisas assim Petróleo move automóvel, navio, trem e caminhão Ônibus, motocicleta, helicóptero e avião Com petróleo se faz pano, brinquedo, bolsas e malas Pele de fazer salsicha Copos, pratos, nem se fala Se faz tinta Faz garrafa Material de construção Se faz peças de automóvel Se faz tubulação Tenho mais uma coisinha pra dizer Pois então diga E o dinossauro puxou o fecho de sua barriga E saíram lá de dentro Mariana mais Raimundo Nós não somos dinossauro Enganamos todo mundo Enfim E aí, gostaram da historinha? Muito legal, não é mesmo? Então até mais Tchau Tchau